O Deus que fala também é o Deus que cumpre. Eu sei que às vezes a gente tem pressa. Eu sei que às vezes a gente quer pra ontem, não é verdade? Quantas vezes Deus lança uma palavra sobre a mim e sobre a tua vida e nós queremos que isso se realize de maneira imediata. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Lembra do dia em que a Bíblia nos fala que o azeite desceu sobre a cabeça de Davi? Ele estava sendo ungido novo rei de Israel e o próprio Deus estava confirmando o seu reinado. O próprio Deus estava confirmando que ele se assentaria no trono. A Bíblia vai nos dizer que depois de receber a confirmação de Deus, ele volta pro deserto. Ei, depois de receber a confirmação de Deus, ele volta pro seu lugar de rotineiro. Ele volta, sabe, pro lugar de onde ele havia saído. E talvez alguém olhando de longe até poderia dizer, não faz sentido. Como pode receber uma promessa tão grande e de repente voltar pro mesmo lugar? Como pode receber uma confirmação tão linda e de repente volta pro mesmo deserto onde estava? Deixa eu te contar aqui uma coisa. A prova, ei, poderia até se estender, poderia até ter um período, até um percurso, até um processo, mas uma hora ia passar. O deserto na vida de Davi não duraria pra sempre. Porque daqui a pouquinho, no trono ele iria se assentar, mas até lá ele deveria esperar. Até lá ele deveria confiar. Até lá ele deveria se posicionar. Você tá entendendo? É, naquilo que Deus havia falado, crendo naquilo que havia saído da boca de Deus por intermédio do seu profeta. Deus manda dizer assim pra você que tá dentro de um período de espera. Tu sabe qual é a tua promessa. Tu sabe o que Deus já te falou. Tu sabe o que Deus já te confirmou. Só que às vezes você olha e diz, mas Deus, eu recebi algo tão grandioso. Uma confirmação tão linda. Uma palavra tão tremenda. E de repente volto pro mesmo deserto. E de repente volto pra mesma prova. E de repente me encontro na mesma situação. Não estou entendendo mais nada. Será que a minha promessa se perdeu? Será que a palavra que o Senhor falou pra mim foi retirada da minha vida? E Deus manda dizer que não. O tempo não mata a promessa, mas te prepara pra ela. Recebe? O tempo não mata a promessa que Deus te fez, mas te prepara pra tomar posse. Ei, o período em que Davi teve que esperar no deserto. Foi um tempo de preparação pra ele se assentar no trono. Papai tá dizendo pra você, aquieta aí teu coração. Porque até parece que essa prova não tem fim. Até parece que esse processo nunca vai acabar. Até parece que aquilo que Deus te prometeu nunca vai chegar. Mas o Senhor é aquele que faz acontecer. Deus manda dizer assim pra você. Ele já confirmou. Agora ele cumprirá. Você crê nessa palavra? Toma posse. Entende que essa palavra de Deus é pro teu coração? Então declara, eu tomo posse na palavra de Deus.